Quer fuder com nós, com os menor disposição Só porque na minha cintura tá o meu oitão Nós já sabe que, tu já sabe que tu tá na contramão Tu já sabe que, nós já sabe que você quer botar tão Então toma, toma, toma solta pão Toma solta pão, toma, 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 toma solta pão Ela quer fuder com nós, busque nossa exposição Só porque na minha cintura, tá o meu atrão Nós já sabe, tu já sabe, que não tá na contra mão Tu já sabe, nós já sabe, que você que é portadão Ela senta no banco da touro, senta no banco da touro Senta no banco da touro, que o banco é marrom e ainda de couro Ela senta no banco da touro, senta no banco da touro Senta no banco da touro, que o banco é marrom e ainda de couro Ela senta no banco da touro, senta no banco da touro Senta no banco da touro, que o banco é marrom e ainda de couro Ela quer uma aventura em movimento em quatro rodas Quer uma aventura em movimento em quatro rodas Vai tomar peroba, vai tomar peroba Trepa na Ferrari, trepa na Ferrari Ela quer uma aventura em movimento em quatro rodas Quer uma aventura em movimento em quatro rodas Vai tomar peropa, vai tomar peropa Trepa na Ferrari, de porta já em volta Quer fuder com nós, com os menor disposição Só porque na minha cintura, tá o meu oitão Nós já sabe, tu já sabe, que tu tá na contramão Tu já sabe, nós já sabe, que você quer botar Calma, 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 calma Calma, 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 calma Calma, 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 calma Calma, calma, calma Quer fuder com nós, com os menor disposição Só porque na minha cintura, tá o meu oitão Nós já sabe, tu já sabe, que tu tá na contramão Tu já sabe, nós já sabe, que você quer botar Calma, 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 calma